Mãe muna discreta ela joga na reta e o pai fica como Cê tá falando, não tanse não, quem me chama me procura no loja Eu sigo com essas presenças fazendo loucura procurador Encosta pra cá e muito barulho para Preto e Apolo Ei Ei, tirou aí família, como é que tá? Não vamos perder tempo não, só vai tirar o gerador da chuva ali, certo? Pretão na voz Ei família, cês tão me ouvindo? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Marcha no que é, certo? Pretão com lancha, fita em segundo Boa tarde, certo? É o LP, Lucas Prete E é mais ou menos assim Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP Eu já começo, agora eu tô pronto pro bang Aqui na leste hoje vai jorrar o sangue Cê tá ligado que eu não vi com a minha gang Mas esse cara é fraco, é só um suco tang O tanga, por isso meu mano, e eu sou um tango Música clássica, e sabe que hoje eu te rango No ring, porque o preto é king Cê tá ligado que eu faço música no pique a BB King E cê é quem? Pra mim cê não é ninguém Tenta fazer as rimas, só que nunca vai além Por isso eu trago sempre a rima improvisada Se não fosse a flipada, o apolo seria nada Tô cara, pra não ser só um touca Minha rima é mais louca Enquanto cê é um trouxa, vai sair aqui com a cara roxa Porque cê tá ligado que igual o preto a rima dele é fosca Não dá pra enxergar no escuro, cê tá em apuro Eu acho melhor cê parar e respirar o ar puro Vamos, sua sonsa, vamos que vamos, certo? E tá ficando e bonga roff Ei! 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 hahaiihihihihihaiihiii Acelerada, meu mano, cê não arruma nada O Apolo sem speed flow seria nada Eu te ganhei foi uma 5 vezes e foi sem mandar plifada Porra, que tá de sacanagem Meu mano, eu acho que essas rimas é de viagem Eu insano, você falou umas merda e eu te ensino Por isso que pra mim o seu nível aqui ainda é diminuído Você falou que o sangue jorra, mas isso não é verdade Porque você não rimou com habilidade Pra mim você nunca vai ser o melhor Hoje vai escorrer só o seu sangue e o divino só o suor Na moral, desculpa a ausência aí, tava rezando a ver a hora de jogar Ok, certo Vamos que vamos Prodentinho, barulho quem gostou das imagens de preto Computado Barulho quem gostou das imagens de Apolo Apolo 1 a 0, certo ou errado É isso, então vamos que vamos 1 a 0, Apolo Yeah, yeah, yeah Oh, na moral Ei, ei Vamos que vamos, certo? Uh, uh Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ei, ei, ei Ei, é no punk ou no track eles tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É no punk ou é no trap tem que fazer acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O apólogo acelera, ele nem ramela Tá ligado, mano, que pra mim serão sequela Pode ser no trap, no funk, a capela De qualquer jeito eu vou matar esse pela As suas rimas pra mim aqui são botela E queimando você nunca foi MC raiz Mas se você fosse um MC raiz Eu cortava com um machado e te fazia poesia igual a cis Daquele jeito você tá ligado que No momento você vai sair com a cicatriz Acho que você não é MC nem é real Sua performance no palco é como fosse cinco atriz Porque você é falso Na verdade, mano, você fala no encalço Debaixo do sapato E na verdade o seu nó na garganta Não vale o dó do meu cadarço Por isso, mano, que você que tá fugido Vai ter lesão e vai sair bem corrompido Se você acha que você vai ganhar da bolo Putz, tá igual o Roudini iludido No mundo de ilusão É, deu falha no gerador e deu falha na geração De um MC que rima o mesmo tempo que eu Mas não consegue cumprir o papel com o Mike, vacilão E aí, e aí, e aí, e aí Aqui ó Mano, você é burro ou te faltou estudo? Eu sou o que iludo, eu sou o que iludo Olha o papo desse otário Vou fazendo aqui minha rima Se tu pago meu salário Na capa do que suco Disse o otário Hoje capa de revista Antes dos noticiários Tem que eu toquei assim Por isso, cê toma feia Tá ligado que o preto Manda rima se entendeia Você é fraca, que acolo Meu mano, então não me insta Ganhou umas cinco vezes Só que perdeu umas trinta Aí, e aí, cê tá ligado a rima E diz aí, então Quem que tá com o placar acima? Terceiro! 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 É o preto que começa, certo? Duas rimas, quatro vezes, certo? É, dois versos, dois versos E aí, DJ AD Vamos que vamos Ei, 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 ei Na moral, joga sua mão pro época Terceiro round, batalha na leste Joga, joga, joga Vem, ei, fundão Ei, fundão Levou, levou, levou Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Ei, 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 ei Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Ei, 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 ei Sempre, quando eu rimo Eu flamo pela paz Só que aqui na guerra Ganha quem mata mais Hoje capa de revista Não tô mais nos jornais É engraçado hoje E eles nem me revista mais Me revista mais Eu sou eficaz Quero ser capaz de revista também Ô meu rapaz Mas de outra forma E não de uma forma tonta Apareço na Forbes Como rico do que o dinheiro não compra Dinheiro não compra Mas é o homem de lata Realmente sua rima é tonta Pois ela é bem barata Então vai ver no mano Que o preto te ataca E aqui no ringue eu te mato Não fica em barata Vim que baraca meu mano Mas você não é mortal no combate Você não rima bem por isso Não vai além Você sabe que você tá no abate Você fala muita merda Não teve sentido na sua rima crônica Se a rima do apolo é bem barata Sua rima é bem bombatômica É bem bombatômica Sua rima não foi legal Porque aqui no ringue O combate que é mortal Você tá ligado mano E seu papo aqui é torto Então você rima mais Porque senão você vai sair por Eu vou rima bem desenrola Você não vai além Mas mora Você já tá ligado Meu mano que agora Perde sua polo agora Você fala muito Muita combate Mas você nunca aqui desenrola Eu sou com Guilal Eu vou tirar o chapéu Mas eu vou tirar as ideias Da minha cartola Você me leva a sua cartola Pode pá Realmente eu tô cartola Preciso me encontrar Mas você tá ligado Que eu trouxe inspiração Hoje é o dia mais feliz Me encontro com o mic na mão Com o mic na mão Mas não tô ver o mano O principal que é o argumento Você é cartola Mas não desenrola É break Eu dou um moinho de vento E te mato aqui no momento Você sabe que agora eu falo vacilo Você falou do cartola Se eu deixe de ir É só eu dar um quilo Olha no peito da batalha Pesado, pesado Dois MCs De cotas da Leste Aqui se enfrentando Certo? Vamos pro barulho Por além de rima Barulho quem gostou Das imagens de preto Diferentemente Barulho quem gostou Das imagens de apolo Preto Apolo Preto para a próxima fase Certo barulho pro apolo também Familiar Vamos Aê quem perdeu um óculos aí Foi alguém aí quebado Perdeu um óculos De grau Aê parceiro Ela vem fumacendo demais Avistando os cria de longe Que a bebê da água colorida Que sabe a bola brisa no cocão É que ela rouba a cena Toda vez que tá no camarote Ela já vê o problema Quando desce escomboa de ciróis